Música 30 de outubro é o dia internacional do idoso. Noronha tem quase 300 idosos que recebem assistência da rede básica de saúde. As regras de distanciamento social não impediram a comemoração do dia. Quem foi até a unidade de saúde da família recebeu carinho e presentes. Foi bom para lembrar os idosos, né? Uma lembrancinha alegre. Foi muito bom, foi legal, fiquei feliz com isso aí. Tivemos esse momento com eles para se valorizar, ver que estão vivos ainda, que não é o fim de tudo. Tem muita coisa a trilhar, né? A experiência deles é importante. A equipe da USF aproveitou também para reforçar o uso da cartilha do idoso, um instrumento com todas as informações do acompanhamento médico e que são úteis também para os cuidadores. Uma ferramenta de trabalho também para a gente, como profissional de saúde, porque a gente consegue ver a situação toda de saúde desse paciente. Então, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que os cuidadores, os familiares possam também ter acesso. E reforçando que toda vez que eles venham à unidade, eles tragam essa caderneta para a gente preencher com os dados que a gente coletou deles. O carinho foi bem recebido e quem chegou à terceira idade garante que tem muito a comemorar. A parte boa é você ver seus netos, brincar com eles, né? Ter a experiência e ter vontade de fazer tudo de novo, diferente. E eu agradeço muito, meu Deus, que hoje é um dia que muita gente queria ser idoso, como eu sou, com saúde, não é idoso doente. Porque o idoso doente não é nada, é bom com saúde. Aí você se sente um jovem. Hoje eu agradeço muito, meu Deus, por ser idoso.